O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei O Senhor é a força e a luz do rei Ao seu lado eu sempre estarei Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz Minha vida darei ao Senhor Confiarei em seus braços de amor A bondade do Senhor nos dá força e vigor Sua palavra é com a luz que meus passos conduz Não temerei, pois comigo vai Jesus O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei O Senhor é a força e a luz do viver Ao seu lado eu sempre estarei Seu perdão é completo Seu amor sem igual Sob suas asas seguro estarei Seu amor transformou o meu ser A bondade do Senhor nos dá força e vigor Sua palavra é com a luz que meus passos conduz Não temerei Pois comigo vai Jesus Que darei a luz que darei ao meu Senhor Por seu tão grande amor Pois me fez renascer Eu não posso entender Nem explicar Nem explicar Tal milagre do céu Dar a vida Dar a vida Ao maior pecador Que sou Eu Partiu Com Minha